Senhores membros natos da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiro, Realizar-se a eleição para o IEM de 2019 e 2021 dos Conselhos Comunitários do Pacto pela Paz das respectivas cidades Brejo, Itapecuru, Mirim, Chapadinha, Godofredo, Viana, Belágua, Igarapé Grande e outras. Visa justamente convocar a comunidade, as lideranças comunitárias e a sociedade civil organizada para a eleição referente ao bienio citado. Portanto, os senhores membros natos da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros, reúnam-se em cada cidade que está preconizada no edital que for enviado aos senhores via WhatsApp. Portanto, que façam uma excelente eleição dentro do processo democrático que é a participação popular consagrada em nossa Constituição Federal. Muito obrigado.